Quer ver ó, um cara aqui tem muito medo de você? Ô Igor, você tem medo do Júlio? Peso? Porque eu jurei ele de morte a pôr Eu mentei ele a porrada, eu vou te mentei a porrada Eu vou te cumprir de porrada no seu comédia Você é um comédia Vamos olhar pra mim Ah, shit